Olá meus queridos aula de química ciências ensino fundamental hoje vamos falar sobre as substâncias inorgânicas ácidos e base na nossa aula de hoje vamos fazer experimento com indicadores de ácido e base e vamos também fazer uma reação de neutralização que é quando nós misturamos um ácido mais uma base vamos lá antes do experimento nós vamos para definição de ácido e base o ácido quando dissolvido em água em solução aquosa ele libera o cátion de hidrogênio e a base em solução aquosa ela libera o ânion de hidrogênio ou seja o ácido libera partícula positiva e a base partícula negativa no caso o hidróxido que é o OH todo o ácido começa com o elemento hidrogênio e toda a base termina com a hidroxila OH vamos agora ver aqui o que é a reação de neutralização que nós vamos demonstrar daqui a pouco através do experimento reação de neutralização é quando nós juntamos um ácido mais mais uma base e o produto desta reação é sal é um sal mais uma água nós vamos usar como exemplo de hoje nós vamos pegar o ácido clorídico HCl mais o hidróxido de sódio NaOH que é a famosa só da cáustica vamos fazer essa reação quando os dois ao serem misturados vai haver uma neutralização e do outro lado do produto nós vamos ter o sal de cozinha NaCl que é um sal e a água lembrando sempre na dissolução na mistura digo melhor entre um ácido e uma base nós teremos o resultado do produto um sal e uma água vamos usar aqui essa reação que é muito conhecida e muito utilizada nos laboratórios de química nas aulas de química vamos agora ver os experimentos aqui nós temos o hidróxido de sódio NaOH dissolvido só da cáustica aqui nós temos o ácido clorídico muito usado no dia a dia em casa como ácido briático aqui nós temos o ácido sulfúrico muito forte e não é recomendável que ninguém manipule utilizado muito em solução de bateria e na indústria de modo geral né então só pode manipular esse aqui quem tem um certo conhecimento aqui nós temos a água sanitária aqui nós temos detergente e aqui nós temos aquele multiuso utilizado para limpeza em casa né então vamos agora ver qual desses produtos aqui são ácidos e são bases aliás já sabemos quais são ácidos e base mas vamos só usar agora o indicador fenolfiteleína para indicar aqui o ácido e a base bem aqui nós temos a fenolfiteleína que é o indicador mais indicador de base do que de ácido então aqui nós já sabemos que isso aqui é uma base NaOH é o hidróxido de sódio e aqui é um ácido que eu vou pingar a fenolfiteleína se for base ela vai apresentar a cor olha que legal então aqui é a indicação que essa substância é a substância básica porque ela fica nessa cor roxa eu acho lilás e aqui eu vou colocar no ácido não modificou nada bem aqui eu tenho agora para indicar se é ácido eu também posso usar papel torna-sol certo? papel torna-sol, papel amarelo aqui eu coloco no ácido se ele ficar vermelho na tonalidade vermelha alaranjada é porque a substância é a substância ácida como vocês verificaram aí agora vamos fazer a reação de neutralização eu vou juntar o ácido com o ácido clorídrico o ácido clorídrico aqui nós temos uma base né? pela cor vocês percebem eu vou juntar o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio olha o que acontece, observe o que aconteceu? houve uma neutralização o que nós temos aqui? nós não temos mais nem uma base, não é mais hidróxido de sódio e nem ácido clorídrico agora nós temos aqui uma neutralização nós temos aqui sal de cozinha de acl e água e aqui nós temos água sanitária, vamos ver se ela é opa, então água sanitária, ela não é ácida em base, mas ela é uma substância química que tem característica básica aqui nós temos o detergente quer fazer detergente neutro, mas é mesmo então na verdade não detergente neutro, ou seja, o pH dele é próximo de 7 lembrando pessoal que o pH é que indica de 0 a 6 o pH é de ácido a partir de 7, 7 é neutro e de 8 a 14 é básico vamos ver aqui o multiuso, é uma substância que não é um ácido nem uma base, mas ela se caracteriza, ela tem características de substâncias básicas tá bom? então agora pessoal, nós vamos utilizar aqui ainda no hidróxido de sódio, aqui eu tenho hidróxido de sódio nós vamos utilizar aqui outro indicador que é o azul de bromotimol detalhe, o azul de bromotimol como vocês verem aqui, tem um resquício aqui, ele é laranja mas ele indica a base por que que é azul de bromotimol? olha o que acontece? veja que ele é laranja mas ele indica a substância básica na cor azul é outro indicador de base ou de ácido de base então foi essa nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado até a próxima aula, se Deus quiser a próxima aula